Durante a manhã desta quarta-feira, uma ossada humana foi encontrada dentro de um barracão no município de Sarandi, no norte do estado do Paraná. Segundo informações, o proprietário do imóvel, juntamente com o funcionário de uma imobiliária, foram até o local para fazer uma avaliação no barracão para locação ou para venda. Quando entraram no imóvel, se depararam com a ossada de um homem no piso do barracão. No telhado, perceberam que havia um buraco, o que leva a crer que uma pessoa teria subido na cobertura e as telhas teriam se rompido. Com a queda, o homem não resistiu e entrou em óbito no local. Essa é apenas uma tese que está sendo investigada pela polícia. Segundo a perícia, estima-se que o corpo estava no local há mais de seis meses, tempo suficiente para o corpo se decompor. Pelo que se sabe também, faziam muitos meses que ninguém entrava no local. A população de Sarandi aguarda ansiosa a conclusão do trabalho investigativo para esclarecer de quem é o cadáver e como chegou até o local.